...e Jucano, formando ali na classe trabalhadora de luta de guerra, nem o direito ao menos. Não a reforma da Previdência. Vou passar aqui uma batata. Tá linda essa caminhada e protesto. Pessoal do ponto nordeste aqui, mostrando a sua indignação com esse rompo de direitos que esse governo fascista e golpista tá querendo aplicar. Vamos ver a luta! Nós estamos na luta. Só a luta nos garante. Reaja agora ou morra trabalhando. Essa é a palavra de ordem. Viva o MST! Viva a luta da classe trabalhadora! Estamos na rua, ocupando. Esse é o momento. Ocupa tudo! E aqui o presidente do sindicato vai dar música aqui na luta. Que tenta restaurar. Viva a classe trabalhadora! Viva o povo brasileiro! Viva a luta! O sindicato vai dar música aqui hoje. Pra mostrar ao companheiro do Banco Nordeste, se quiser enganar a pessoa da patriarca, nós vamos enxergar o nosso marco a oferecer a propriedade de vocês, porque vocês sabem, vamos ganhar o nosso salto. Se vocês podem acompanhar conosco, vamos enxergar a luta, a defesa do artigo, a defesa da pra saber, a qualidade de vida e a educação. Acedência no brilho de vocês, que a gente tem curso da classeların. Se a gente fez um dos barcos republicanos, vai estar repressando a luta. Viva o MST! Viva a luta, viva a luta! Viva a luta! Viva a luta! Viva a luta, viva a luta! O que passou, nós nos cantamos aí, a força da compreensão, alguns de sábios acompanharam O que é o líder? O que é o líder? O que é o líder? Toma aqui uma questão para vocês. Porque o líder de comunicação, o líder de comunicação, o extremismo do povo, o que é o líder do mundo, o que é o líder do país, o que é a família que é o líder? O líder não é a vida. O líder não é a vida.